Atenção, o First Six começa aqui, são agrupados os competidores, vamos aguardar a seta dos 1.800 metros para discernir as primeiras colocações, agora sim, os animais vão cruzando a seta dos 1.800 e o mando real foi para a dianteira, vai tirando vantagem para a bagpack lá pelo lado de fora correndo em segundo, enquanto isso em terceiro corre pelo meio de rainha Gandalf de Grey cruzaram os 1.500, mundo real, ponteiro, bagpack em segundo, em terceiro corre Gandalf de Grey enquanto a IESC corre em quarto, o Pache vai no quinto lugar, a Net Dilute em sexta pela mão em sétimo My Friend Jack corre na última colocação, em penúltimo, em quadrado assim os competidores vão cruzando a seta dos últimos 1.000 metros e continua na ponta, mundo real, Corpo e meio, dois, bagpack em segundo, o Pache, terceiro em quarto, corre Gandalf de Grey em quinto, a IESC são os cinco primeiros colocados, o Pache vai em terceiro, duplamente atacado atacado pelo IESC que tomou a quarta, briga pelo terceiro Gandalf de Grey retoma o galão, retoma o quarto, briga pelo terceiro o IESC em quinto, na sexta colocação corre Aramon atacado e dominado pelo Anete Dilute, depois corre enquadrado o último vai o My Friend Jack, segunda parte da curva mundo real, o ponteiro, bagpack, carrega pelo lado de fora o IESC vai brigando pelo terceiro com o Pache que vai mais pelo lado de fora por dentro do Gandalf de Grey, depois a Nete Dilute e Aramon contornaram a última curva e já entramos pela queda final mundo real nos pós e a ponteiro, bagpack, carrega pelo lado de fora cruzaram os quatro centenares, mundo real aí pelo lado de fora bagpack, bagpack, carrega em palilha, em palilha, mas não domina na ponta mundo real, mantém cabeça, palilha, meio corpo, corpo inteiro bagpack em segundo, Aramon vai muito longe em sétimo o IESC que briga pelo terceiro, cruzaram os duzentos bagpack, carrega, mundo real na ponta cabeça e pescoço, bagpack em segundo mundo real na ponta bagpack em segundo, mundo real na ponta em segundo, bagpack cruz rapaz, Javinal, terceira Nete Dilute o IESC que era a mão depois tá aí o resultado do quarto pare do programa bit Obrigado.